A Casa dos Mil Espelhos Tempos atrás, em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube deste lugar e resolveu que iria lá a fim de fazer uma visita. Quando chegou, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros mil pequenos e felizes cãezinhos, todos com suas caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com mil enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou, que lugar maravilhoso, voltarei aqui um montão de vezes. Neste mesmo vilarejo, um outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu também visitar a casa. Escalou lentamente as escadas e olhou através da porta. Quando viu mil olhares hostis de cães que lhe olhavam fixamente, rosnou e mostrou os dentes e ficou horrorizado ao ver mil cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, ele pensou, que lugar horrível, nunca mais volto aqui. E aí, depois de acompanharmos juntos esta história, qual será o nosso comportamento diante dos espelhos do mundo? Há um provérbio que diz, o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda quando a gente muda. Sejamos sábios e bons reflexos para nós. A aprendizagem do tempo.